Olá amigos do Youtube, hoje eu quero falar de um remédio caseiro excelente para ácido úrico, ele é preparado com a babosa e eu vou ensinar aqui como que prepara. Teve uma época que eu estava com ácido úrico o dobro do que devia ser, me parece que podia ser até 4 e eu estava com ele a 8 e eu fiz esse remédio e tomei e em menos de 30 dias eu fiz o exame de novo, ela tinha baixado para normal. Existe a babosa que eles falam que é medicinal, existe essa babosa aqui também, no caso é aconselhável fazer com a medicinal, mas essa também funciona para curar da mesma maneira. O problema dessa aqui é que você não pode exceder muito, tomar grande quantidade, mas ela vai curar da mesma maneira o ácido úrico. A gente tira essa parte dos espinhos primeiro, para não cortar a mão, não furar. Agora para ficar fácil eu uso o partido meio. Agora eu vou tirar a casca, com o verso, o dorso da faca, você faz isso, para tirar só a babosa, não é o lado do corte não, é o outro lado. Não pode pôr a casca, porque a casca solta o intestino. A questão de higiene, cada um faz a sua, né, a sua higiene. Ó, com as costas da faca, eu vou tirando aqui, ó. Você vai usar duas porções de babosa para uma porção de mel. E bater no liquidificador, bater bastante. E só isso. Aí você deixa na geladeira. E já pode beber a partir do primeiro dia. Com o passar dos dias, o gosto da babosa some completamente, fica só o gosto do mel. Fica até gostoso de tomar. Essa casca também é remédio, mas é para outros casos. Por exemplo, a casca, ela solta o intestino. Agora eu vou bater, para mim saber que tanto de babosa que tem aqui, exatamente. Pronto, eu bati ela pura primeiro. Agora, o mel que eu vou usar é 280 ml. No caso aqui, deu 300 ml de babosa. Então eu vou usar 150 ml de mel. Então, nesse caso, eu vou usar a metade do mel. Porque não é necessário que seja a risca. 150 ml de mel e 300 ml de babosa. Aí, agora já não fica mais babando. Já ficou normal. E daqui dois, três dias, vai estar amarelinho da cor do mel. Não vai nem parecer que tem babosa aqui no meio. E nem vai ter gosto de babosa. Agora é só colocar na garrafa de água mineral e deixar na geladeira. Tome meia colher de sopa, ou menos um pouquinho, no café da manhã, no almoço e no jantar. Não vai tomar mais do que meia colher de sopa por vez. Em 30 dias, o ácido úrico vai baixar 30% no mínimo. Agora, não tome demais. No máximo, meia colher de sopa após as refeições. Três vezes ao dia. Depois de 30 a 60 dias que o ácido úrico já estiver normal, pare de beber. Aí, de tempo em tempo, de seis em seis meses, você toma outra garrafinha dessa. Para manter o ácido úrico normal. Depois que ela passou a noite na geladeira, veja como ela está. Ela ficou assim um pouco avermelhada. Está apresentando só a aparência do mel. Está com gosto de mel, não está com gosto de babosa mais. Repetindo, você vai tomar três vezes por dia. No café da manhã, no almoço e no jantar. E não se esqueça, é meia colher de sopa. Não vai tomar mais do que isso aqui. Uma outra recomendação é que se você tiver alguma doença, você tem que analisar primeiro se você pode tomar esse daqui. Porque, mesmo sendo planta, ela tem uma contraindicação. E se você tiver diabetes também, não sei se você vai poder tomar esse mel. Então, você tem que pesquisar para saber se você está apto a tomar ou não. Uma coisa é certa, se tomar o ácido úrico, baixa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal e dê um ok. Muito obrigado, um abraço.